O Sanduíche de Metro é perfeito pra aquela festinha entre amigos, onde todo mundo pode se ser. A receita de hoje é o nhoque de mandioquinha com molho de tomates frescos. Tomates frescos. Muito frescos. O macarrão harusami, aqui o macarrãozinho de feijão, com edamame, pinhão e o tapete. Tá ficando bonito o negócio. O Frésier é uma sobremesa feita com pão de ló, creme e morango. Hoje vamos fazer uma das melhores coisas que você pode fazer com pão. O Frésier é uma espécie.